Ei, você já pensou em morar na cidade de Voti? Hoje eu vim trazer um imóvel que ele é compacto, todo mobiliado e decorado. E essa casa então, ela é para pessoas exigentes, que gostam de ter tudo bonito decorado e gostam de estar na melhor localização da cidade. Aqui nós temos um ambiente todo integrado com sala de estar, cozinha e sala de jantar e também um lavabo. E aqui então, na parte íntima da casa, a gente possui dois dormitórios com suíte americana e um dos dormitórios, então, possui uma vista maravilhosa para Novo Hamburgo e Porto Alegre. Então, gente, espero que tenham gostado. Essa foi a casa de hoje, mais uma exclusividade da Monique. Agende a sua visita e venha conhecer. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.